Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre a situação do Maguinho, que infelizmente não tem condições de defender a camisa do Goiás. O Maguinho, eu vejo ele da seguinte forma. Se o zagueiro estiver muito bem concentrado no jogo e o volante também, o Maguinho não destaca. Ele fica ali fazendo a sua função, o feijão com arroz, a famosa nota 6 e não prejudica o time. Se o zagueiro der um vacilo ou ele precisar sair, por exemplo, para fazer uma cobertura de um eventual volante, aí acabou, o Maguinho geralmente não consegue corresponder à expectativa. Então, se o zagueiro estiver num dia muito inspirado e o volante também, o Maguinho consegue fazer um jogo tranquilo, que ele passa despercebido. Mas se um dos dois não estiver tão atento, como foi, por exemplo, no jogo contra o Atlético, o Lucas Alta errou em algumas funções na saída pelo lado direito, até mesmo o William Oliveira com o Zé Ricardo, pegando esse início de temporada, o Maguinho quando precisa, para valer, ter ali alguma jogada de maior profundidade, de atenção, de cortes defensivos, ele não tem essa característica. Então, o jogador não consegue agregar com muita coisa. Na sequência do ano, talvez com o time um pouco mais encaixado, para segundo tempo, aí talvez pode ser sim uma alternativa, mas já decepcionou muito a torcida do Goiás, querendo ou não, fica o nome muito queimado com o torcedor. E isso, obviamente, interfere dentro de campo. Ele que tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, uma coisa inexplicável. Eu até entendo, eu faria um contrato com o Maguinho um pouco mais longo, mas no máximo dois anos de duração. Tem contrato ainda até dezembro do ano que vem. E um outro concorrente para ele, nesse começo do campeonato do ano, vem sendo o Apodi, né? Que assim, o Apodi é muito bom atacando, mas ele não pode ser um ponta, né? Um ponta direita ali, até mesmo na ponta esquerda, como vinha jogando no começo do campeonato brasileiro do ano passado. Eu acho que a concorrência para esse ano é muito grande. Sobrou essa vaga na lateral direita, ele entrou na vaga, por exemplo, do Maguinho, né? No jogo contra a Paricidense e conseguiu marcar o seu gol. Contra o Atlético até fez um bom duelo, mas é um lateral que não defende tão bem. E com o time ainda nesse começo de temporada, ele apareceu muito bem lá na frente. Mas no jogo defensivo, sobrou ali algum espaço, né? Principalmente no primeiro gol do Atlético, lá do Felipe Vizinho. Então não é um jogador que eu acredito que vai ter esse fôlego todo para a sequência do ano. Se o time encaixar, por exemplo, em um esquema com três zagueiros, deixando o Apodi como um ala, pode ser sim uma solução. Mas eu vejo o Goiás com outras alternativas melhores, né? Com a sequência da temporada do que utilizar esse velho conhecido aí já do torcedor aqui no futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda comigo, se você discorda. E essa chegada do Bruno Santos, acho que ele também pode agregar com essa mesma característica do Apodi, de ter um jogo ofensivo muito destacado. Mas é melhor no jogo aéreo, no jogo físico também, o que contribui bastante na marcação. Diferente do Apodi, que convenhamos também, né? Já tem uma idade avançada, 34 ou 35 anos de idade. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários.